Outro dia caminhando pelas ruas Eu lembrei de como a gente era feliz Quase tudo era motivo pra sorrir Você foi e eu não sei o que te fiz Perguntam por você, não sei o que dizer Sem ter o que falar, eu tento me explicar Digo eu já fui lá, bati, liguei Deixei recado na caixa postal, não sei, não mais vi Fui lá, bati, liguei Não sei, não mais vi Como pode alguém fazer tanto sentido E sair por uma porta sem voltar E sumir da minha vida de uma vez Sem deixar nenhuma pista de onde estás Perguntam por você, não sei o que dizer Sem ter o que falar, eu tento me explicar Digo eu já fui lá, bati, liguei Chegado na caixa postal, não sei, não mais vi Fui lá, bati, liguei, liguei Não sei, não mais vi Que saudade relembrar esse grande sucesso Compromisso Imagina Liga o teu gravador e grava isso Tô afim de assumir o compromisso Eu Aperta O que eu vou dizer tem que ficar gravado Ouça o recado do seu namorado Eu Eu sempre te amarei Te amarei Pensa Pensa No que eu tô falando Tá claro tudo o que eu tô pensando Você é meu bem querer Eu preciso agora te dizer Que o meu mundo é você É você Se um dia eu errei, esquece foi besteira Se eu te magoei, perdoe a brincadeira Meu amor Meu amor Meu amor Eu preciso agora te dizer Que o meu mundo é você É você Liga o seu gravador Grava isso Tô afim de assumir o compromisso Até então Até então É que eu Vem Ouça o recado do seu namorado Eu 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 sempre Te amarei Te amarei Te amarei Muito bom Eu 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 Eu